Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é Saiba como emagrecer, mesmo quando todos à sua volta não te ajudam a emagrecer. Ai professor, eu não consigo emagrecer. Sabe o que acontece? Ninguém me ajuda. Ninguém na família me ajuda. Nenhum amigo meu me ajuda. Eles sempre ficam me oferecendo comida, ficam me oferecendo uma cervejinha, um vinho. Sabe aquilo que eu mais gosto? Eu vou lá na casa da minha avó e ela prepara pra eu fazer. E eu não posso negar, porque se eu nego, ela fica brava. Se eu não tomo, não tomo uma cervejinha com meus amigos, eles ficam bravos. Daí o que acontece? Não tem alimentação de suporte. O que acontece? Mesmo eu não consigo manter dieta, o que eu faço? Eu quero emagrecer e acabo engordando. Eu não escutei isso nenhuma, nem duas vezes na minha vida. Já escutei muitas. E sei que é muito difícil. Além deles ficarem te oferecendo, eles tiram sarro. Dizem, ai, tá fazendo dietinha. Ai, quer ficar magrinho. E eles também ficam falando pra você. Para com isso. Você nunca vai conseguir emagrecer. Isso realmente dificulta o processo de emagrecimento. E meu objetivo aqui, hoje, é te ensinar como ultrapassar essa barreira dos teus amigos, dos teus familiares, que não te ajudam a emagrecer. Nós somos seres humanos sociáveis. Fomos formados, geneticamente, pra viver em grupo. E esse grupo, essa sociedade, nos influencia. E pra você conseguir emagrecer, você tem que estar em meio a pessoas que tenham os mesmos objetivos que os seus. Ai, professor, quer dizer que pra emagrecer, eu vou ter que deixar de falar com meus amigos, de andar com meus amigos, vou ter que largar minha família? É isso? Jamais. Mas o que eu quero te trazer aqui são duas estratégias pra você conseguir emagrecer mesmo com a dificuldade dos amigos e familiares que não te deixam emagrecer. Para te explicar a primeira estratégia, eu quero contar a história de dois alunos meus. Um pai e um filho. O pai tentou, durante muito tempo, ajudar o filho a emagrecer, mas não conseguiu. Até que, em um certo período, ele me procurou, conversou sobre esse processo, falou que ele ia ajudar o seu filho e ele começou a fazer por ele. Ele começou a fazer alimentação, ele começou a fazer exercício, chamou o filho pra isso, deu uma boa motivação pro seu filho e os dois começaram nesse processo de emagrecimento. O que que aconteceu? O pai perdeu 10 quilos. Depois que o pai emagreceu 10 quilos, o filho perdeu 35 quilos em um ano e meio. Não foi da noite pro dia. Em um ano e meio. Ele desceu dos 120 para os 85 quilos. Sensacional. Continuando emagrecendo e mantendo esse processo. Sobre tudo que foi utilizado nesse processo de emagrecimento de um ano e meio, eu poderia passar horas explicando e conversando aqui com vocês sobre isso. Porém, eu quero me concentrar na essência dessa história. A essência é uma frase até do Mahatma Gandhi, que é Seja você a mudança que você quer no mundo. O que é isso? O pai procurou a mudança nele pra trazer o filho. Ele não foi através de mandar. Ele foi através de influenciar. Inclusive, num livro, O Poder das Conexões, ele demonstra que o processo de emagrecimento, você emagrecer, chega a influenciar até 3 graus de distância. O que isso significa? Que você consegue emagrecer, você consegue influenciar o emagrecimento até do amigo, do seu amigo. De pessoas que você nem conhece. Recapitulando, estratégia 1. Seja você a influência e não seja o influenciado. Ai, professor, mas eu não consigo ser a influência. É muito difícil. Minha família, meus amigos, são cabeça dura. O que eu faço? Porém, você não consegue ser a influência. Não tem problema. Isso é normal. Pra isso, a estratégia 2. Crie ou entre em um grupo de pessoas que estão emagrecendo, que tem esse mesmo objetivo que o seu. Pois assim, você vai conseguir com eles aprender novas estratégias de emagrecimento, dividir suas dificuldades, comemorar cada pequena vitória de cada um. Vai aprender a ter hábitos mais saudáveis juntos e transformar esse processo de emagrecimento muito mais leve. É como criar um ponto de equilíbrio. Antigamente, estava aqui a influência das pessoas que te ajudavam a ganhar peso. E aqui, das pessoas que te ajudavam no emagrecimento. Os que te atrapalham, os que te ajudam. Quando você começa a fortalecer, conhecer mais pessoas, se envolver com essas pessoas que estão querendo, que desejam emagrecer, estão emagrecendo, você começa a criar um ponto de equilíbrio. Se influenciando mais, você pode até criar um ponto de desequilíbrio, onde essas pessoas que estão emagrecendo vão te influenciar mais que essas pessoas que te atrapalham emagrecimento. Dessa maneira, você vai se sentir mais forte, mais confiante e vai conseguir emagrecer melhor. Eu gosto de citar até a diferença entre as pessoas que conseguem emagrecer e têm sucesso no emagrecimento com as pessoas que não conseguem emagrecer, que eu chamo de o ciclo da frustração do emagrecimento. As pessoas que conseguem emagrecer, elas estão em meio a um grupo que estão emagrecendo e têm o mesmo objetivo em comum. É assim que eu trabalho com meus programas de emagrecimento. Criando grupos, fortalecendo grupos, fazendo as pessoas se envolverem umas com as outras, criando comprometimento com esse grupo e fortalecendo esse processo de criação de hábitos saudáveis. Então, recapitulando aqui a estratégia 2, crie ou entre em um grupo, se envolva com um grupo de pessoas que estão emagrecendo. Concluindo, você não vai conseguir emagrecer sozinho. Para emagrecer, você precisa se envolver com um grupo de pessoas que tenham o mesmo objetivo que o seu, que desejam emagrecer. Seja influenciado por esse grupo de emagrecimento e influencie seus amigos e seus familiares a ter hábitos mais saudáveis. E não esquecendo de cuidar dos 4 pilares do emagrecimento. Alimentação, exercício, mentalidade magna e comunidade de apoio. E se você tem algum amigo que te atrapalha o emagrecimento, que você quer trazer ele para ser influenciado, para emagrecer junto contigo, compartilhe esse vídeo com ele para que vocês possam juntos alcançar uma vida mais saudável. Fechado? Um abraço e até a próxima.